Se você encontrasse isso, qual seria o seu primeiro pensamento? Não sei. Que é um camarão preso numa rocha, não é? É! Exatamente isso que o panentolo Joseph Frederick Whitefee concluiu. Ei mamíferos, o vídeo de hoje é sobre um animal bem estranho que eu comentei no Por que você não sobreviveria ao período Cambriano. Mas antes, tu vai deixar seu like. E se for novo aqui no canal, se inscreva. Me ajuda aí mano. Esse animal já foi identificado erroneamente várias vezes. Isso devido as condições de seus achados. Seus apêndices e boca são encontrados separados de seu corpo. Assim dificultando a identificação. Seu primeiro vestido foi encontrado em 1892. Um de seus apêndices, que foi confundido com camarão. E assim anomalucari significa camarão anormal. Coitado. Sua boca foi descoberto por Charles D'O'Leary Waltko. Que a confundiu com uma água viva. E o corpo foi descoberto separadamente e classificado como uma esponja. Tudo bem. Somente com achados espécimes completos, foi de fato concluído que eram três partes de um único animal. Mas mantendo o nome atribuído aos apêndices. Então ficou como camarão anormal. Que merda. Foram predadores dominantes em quase todos os mares do período cambriano. De 513 a 501 milhões de anos atrás. Se moviam através da água com movimentos ondulantes. De seus lóbulos flexíveis na lateral do corpo. E com o impulso da grande cauda em formato de leque. São considerados como os primeiros super predadores do mundo. Que teriam de 45 a 1 metro de comprimento. De fato um artrópole enorme. É sim. Sendo representado em vários documentários. Um deles seria o Caminhando com os Monstros da BBC. Outra característica que os destacavam era os seus olhos compostos por 30 mil lentes individuais. Por porra? E seus apêndices teriam provavelmente a função de agarrar o alimento. O levando até a boca a circular. Formadas por placas. Que poderiam se contrair para esmagar as presas. Animais de corpo mole. E até mesmo os resistentes trilobitas. Coitado dos trilobitas. E esse foi o vídeo sobre o Camarão Anormal. O primeiro super predador da terra. O bicho é o meme. Então mamíferos. Chegamos ao fim do vídeo. E se você ainda está aqui. Muito obrigado. Deixe seu like para que eu saiba que o conteúdo está maravilhoso. E que assim eu possa continuar melhorando. Se você não é inscrito. Se inscreva. Sua inscrição é enorme ajuda para esse canal que não é só pouco tempo. Ah. Se tiveram sugestões. Deixe aí nos comentários. Obrigado pela presença. E até a próxima.